O trigo é uma cultura que vem retomando sua força no estado. Nessa safra, houve aumento significativo da área plantada em muitas regiões. No norte do estado, a cultura apresenta um bom desenvolvimento com estabelecimento adequado e boa sanidade. Mas é importante que o produtor mantenha a atenção, especialmente nessa fase de desenvolvimento, para a presença de pragas e doenças que podem atacar a cultura. Acompanhe as orientações de manejo na fala do extensionista rural Luciano Schweres. As lavouras de trigo da nossa região estão apresentando uma boa condição de desenvolvimento com bom potencial, bom estabelecimento, boa sanidade. E nesse momento nós nos aproximamos da fase reprodutiva da lavoura, ou seja, o momento em que iniciamos o processo de emissão das espigas. E a partir de agora, precisamos redobrar o cuidado com o complexo de doenças que está relacionado com a espiga, falando em giberela e brusone, e também as doenças que acometem a folha bandeira. Em especial a giberela, nesse momento, nós temos que ficar atentos à presença de umidade, de chuvas, períodos prolongados de chuva fazem com que haja a presença da doença, a infecção, principalmente nesse momento onde nós temos a plena floração, momento em que nós temos a exposição da planta, e que é possível, então, o fungo acabar atingindo, penetrando na espiga e promovendo a giberela, que vai depois desencadear um processo relacionado com a presença de micotoxinas. A giberela tem potencial para comprometer bastante a produtividade e é importante manter a atenção, fazer a aplicação de triazóis nesse momento, quando nós temos 50% das plantas em floração, é essencial para que a gente possa fazer o manejo. E ficar atento às condições de clima. Se tiver previsão de chuva, de períodos prolongados, um dia, dois dias de chuva, é recomendado a aplicação antes da chuva do triazol, que ainda pode estar associado com outros produtos. Também, nesse momento, é importante o monitoramento na presença de pragas, como é o caso do pulgão, que pode estar atacando a cultura. Em havendo a presença do pulgão, precisamos avaliar qual é o nível dessa presença e fazer, então, a recomendação do posicionamento de inseticidas. Para essas informações e mais orientações quanto ao manejo da cultura do trigo, procure os nossos escritórios municipais de EMATER, que estão à disposição para lhe proporcionar um bom atendimento e a orientação para a melhor tomada de decisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto